Vai meu agradecimento O nosso muito obrigado Os homens do Brasil O nosso muito obrigado Na revista sertaneja Um concurso foi lançado Depois eu fiquei ciente Quando veio resultar No pleito que terminava Em todos índios está Na revista sertaneja Nós dois fomos premiados Na revista sertaneja Nós dois fomos premiados Com 93 mil votos Ganhamos em votação Todos que nos ajudaram Com carinho e gratidão Trazendo a viola adorada Colocando em nossas mãos Entre centenas de turcas Nos fizeram campeões Entre centenas de turcas Nos fizeram campeões Ano de 59 Nós ganham esta barata Vamos agradecer o povo Desta terra abençoar E a senhora parecida Que sempre será lembrar Que nos deu como presente Duas violas douradas 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 Que nos deu como presente Que nos deu como presente Duas violas douradas Que nos deu como presente Obrigado.